Olha só, em Blumenau foi votado hoje um projeto de lei para autorizar a presença de animais domésticos nos condomínios da cidade. O projeto aprovado pelos vereadores permite que animais como cães e gatos habitem apartamentos em condomínios de todo o município. A ideia surgiu depois que várias pessoas foram proibidas de ter animais domésticos nesses lugares. Os casos foram parar na justiça. Desde que respeitados os três itens, que é a segurança, a salubridade e o sossego, é direito sim do tutor ter o seu animal junto morando na questão do apartamento. O Centro de Prevenção e Recuperação de Animais Domésticos da Secretaria de Saúde vai ser o responsável por fiscalizar o cumprimento da nova lei municipal. Os condomínios que não respeitarem esta determinação devem pagar multa. O valor é de 380 reais. Esta quantia vai ser repassada posteriormente para um fundo que prevê recursos para as políticas públicas dos animais da cidade. Blumenau precisa urgentemente criar instrumentos aqui normativos, criar avanços que possibilitem a gente conseguir resolver. Hoje nós temos cerca de 5 mil animais abandonados na nossa cidade. Agora, a proposta precisa da aprovação do prefeito Napoleão Bernardes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.